Muito boa noite caros amigos, caros amigos e caras amigas, boa noite povo de covas, boa noite povo de covas, não estou a ouvir nada, boa noite, ah grande maluco, agora vamos ter aqui um grande cantor internacional que veio do Bolinho, ali da zona de Pontiareias, mais perto de Viana do Castelo. Canta Romão, canta aquele quarto, arrumar, 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 arrumar. Sou grande, sou grande, eu sei. Bem, vou alegrar aqui a malta de covas Vou fazer um brilharete aqui Nas festas aqui do Conselho Bota aí DJ 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Desculpem lá, é comigo, não está aqui a falhar Quando você vem para a minha cara De uma nina lavada Para a brincadeira Roga-me Vou lhe arrepio na pele Sinto água na boca Para ficar com você Você não tem um pingo de vergonha Todo homem sonha Ter alguém assim Realizando minhas fantasias Caras e manias Você vem para mim Uma lady na mesa Uma louca na cama Com maior safadeza Você diz que me ama E na minha cabeça Despoio de loucuras Quando você começa Ninguém mais assegura E o resto fica para a próxima noite Fui colher uma Estava madura no ramo Fui encontrar No jardim Fui encontrar No jardim Fui encontrar Aquela mulher Que eu amo Aquela mulher Amém! A rica tem nome fino, a pobre tem nome grosso, a rica teve um menino, a rica teve um menino, a pobre pare e o moço. Foi colher uma romã, estava madura no ramo, foi encontrar no jardim, foi encontrar no jardim, aquela mulher que eu amo. Daquela mulher que eu amo, dei-lhe um aperto de mão. Estava madura no ramo, estava madura no ramo, e o ramo caiu ao chão. Estava madura no ramo, estava madura no ramo, e o ramo caiu ao chão. Bem, minha gente de covas, vou-me embora que já me estou aqui a atacar com tomates e certas... Vou-me despedir e amanhã há mais! Sim! Tchau!